Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu vou seguir uma sugestão de um de vocês e fazer uma parte 2 daquele vídeo da luta do Sasuke contra os 5 Kages, mas na verdade fazendo com o Naruto no lugar do Sasuke. Como o Naruto se sairia caso ele tivesse invadido o congresso lá dos 5 Kages e tivesse enfrentado um contra um deles? Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho também que eu tenho esquecido de pedir pra vocês ativarem o sininho, deixem seus comentários, sugestões de vídeos, pois como deu pra ver a gente tá usando elas aí, né? E também de que o canal para os amigos para ele continuar crescendo. Nós também temos camisetas inspiradas em Naruto, aí na lojinha aí embaixo, no vídeo, no aplicativo do Youtube ou no próprio site do Youtube, se você está vendo esse vídeo por algum outro lugar, tipo o Critical Hits, você tem que acessar o vídeo para poder ver a lojinha aí embaixo ou no banner no final da postagem também, caso você esteja vendo aí no site. Bom, vamos começar então o Naruto contra os 5 Kages e essa é uma análise um tanto difícil de fazer porque a gente nunca viu o Naruto enfrentar nenhum deles naquela altura do campeonato, mas dá pra fazer algumas inferências boas. Eu vou usar a ordem mais ou menos que eu usei da outra vez e vamos começar com o Naruto vs Gaara. Eu acho que o Naruto talvez perdesse essa luta pelo seguinte, o Naruto, diferente do Sasuke, não tem nenhuma habilidade do estilo raio, que é a habilidade necessária para atravessar aquela areia do Gaara lá que ele usa pra se defender. O Rasengan do Naruto pode ser que atravesse ele, pode ser, mas a defesa do Gaara ainda assim é um negócio que é muito difícil do Naruto conseguir atravessar. O Rasengan Shuriken talvez fizesse um estrago danado no Gaara, só que o problema é o Naruto conseguir chegar nele pra usar esse ataque, não é uma coisa tão simples assim. O Naruto apesar disso é bem inteligente, tem várias táticas não ortodoxas pra chegar nisso, como vocês devem lembrar aí na luta original dele contra o Gaara, com aquela kunai que ele enfia no cu do Gaara e que explode ele e tal, mas é uma luta que eu acho que o Naruto teria extremas dificuldades por essa questão. Ainda que talvez com o modo sábio ele consiga chegar lá, apesar de o modo sábio ser um negócio que ele iria ter que se preparar antes da luta começar, né? Mas eu acho que o Naruto, o Gaara seria um dos que o Naruto teria mais dificuldade de enfrentar. E, ironicamente, exatamente por causa do modo sábio, eu acho que o Naruto teria a maior facilidade em relação ao Sasuke, por exemplo, pra enfrentar o Haikage. O Naruto já usou o modo sábio pra derrotar o terceiro Haikage, o Edo Tensei dele, né? E, na verdade, assim, seria essa tática que o Naruto usaria também pra derrotar o quarto Haikage, ainda que ele não tivesse como conversar com o Kurama ali, com esse tal, pra descobrir o que aconteceu com o Kage. Mas, por ele ter que usar toda a força dele, e toda a força dele naquele momento seria o modo sábio, né? Ele conseguiria desviar os ataques de ultra velocidade lá do Haikage de maneira muito mais efetiva do que até mesmo usando o modo Kurama, como foi provado na guerra lá, na quarta guerra, quando o Naruto tem um dos momentos mais geniais dele, no caso, lutando lá. É uma luta, inclusive, que eu acho que o pessoal comenta pouco a respeito, que é o Naruto mostrando que ele não é um imbecil completo, na verdade. Ele é um cara estrategista, um cara que pensa como lutar e mostra a maturidade dele ali naquele ponto da história. Naruto contra o Onoki, eu acho que seria uma luta bem difícil pro Onoki também, pela questão de que o Naruto não tem tantos Jutsus, assim, e seria uma luta que seria resolvida na base do Jutsu, ou o Naruto teria que ficar fugindo que nem um louco até o velho se gastar todo, e aí, claro, ninguém ganha do Naruto numa luta de exaustão, né? Ninguém ganha do Naruto numa luta desse tipo, e aí ele teria que fazer isso pra vencer o velho lá. Ainda que o velho não estivesse na capa da Gaita lá, a expressão na Lucha, não sei, não estivesse nas últimas, né? Como ele esteve em momentos posteriores lá, principalmente naquela saga do Boruto lá, do Kuu e dos outros personagens lá que foram criados e tal. Mas essa é uma luta que seria bem difícil pro Naruto, eu acho que ele talvez não conseguisse vencer essa luta. O Naruto contra a Mei é uma luta que acaba sendo uma grande incógnita, né? Pela questão dos Jutsus dela lá, e lá tem uns Jutsus bem estranhos. Mas assim como a luta eventual do Sasuke contra ela, eu acho que essa seria a luta mais vencível para o Naruto nessa questão, além do Haikage. É uma luta que a gente não tem muito como imaginar, porque são personagens que... Aliás, a Mei é uma personagem que a gente viu pouco lutar, né? Então é uma coisa que a gente teria que pensar um pouco, ver como é que iria acontecer. Mas eu acho que o Naruto realmente conseguiria vencer ela, porque ela é dos cinco Kages ali, o que aparenta ser o mais fraco de todos. E o Naruto contra o Danzo, eu acho que o Naruto teria a menor dificuldade, bem menos dificuldade do que o Sasuke teve na luta contra ele, contra o Danzo. E eu acho que o Naruto venceria, porque assim, o estilo do Sasuke não casava bem para enfrentar o Danzo. Era uma luta de exaustão. O Danzo estava lá cheio das anabolizantes lá dele e coisa e tal. E isso é uma coisa que o Naruto tem de sobra, né? Que é as reservas de chakras. O Naruto conseguiria ali matar o Danzo múltiplas vezes, tantas vezes quanto fossem necessárias. E eu acho que até se pegasse o Hazen Shuriken bem dado nele, explodir completamente o corpo do Danzo e apagar todas as sharingas dele ali ao mesmo tempo. Tipo, aconteceu na luta lá do Naruto contra o Kakuzu. E ele acertou o Hazen Shuriken nele. E acabou explodindo os dois corações do Kakuzu ao mesmo tempo. Então eu acho que o Danzo não seria uma grande dificuldade assim. Bom, no fim das contas, a gente fica aí com quem o Naruto venceria. O Naruto venceria a Mei, venceria o Haikage e venceria o Danzo. O Gaara ia ser mais difícil. Eu acho que seria uma luta bem difícil. Talvez o Naruto vencesse no final lá, protagonismo e tudo mais. Mas o Onoki eu ainda continuo achando que nem o Naruto e nem o Sasuke venceriam. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Teve gente que discordou bastante aí das minhas análises no vídeo do Sasuke. Mas eu acho que essas análises no vídeo do Naruto, pelo menos elas devem estar um pouco mais de acordo com o que vocês vão achar. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho aí embaixo para receber as nossas notificações. E até a semana que vem. Ainda tem Talk no Jutsu essa semana, se eu não tiver invertido as ordens dos vídeos. E tiver lançado Talk no Jutsu antes. Mas é isso aí. No final de semana, se a gente não conseguirá lançar um vídeo. Eu vou tentar gravar mais um vídeo para essa semana para lançar no final de semana. Mas a princípio aí estamos com dois vídeos por semana. Dois a três vídeos. Tchau, gente! Até o nosso próximo vídeo, então. Não se esqueçam de deixar sugestões de temas. Tá legal? Tchau!